Por inteiro, enche-me, Deus Conduzi Enche-me, Deus 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 Én she me des, én she me des Én she me des, én she me des Fiu-me até transpurar Derrama a Tua glória Derrama a Tua glória Fiu-me até que eu overflore Eu quero correr, eu quero correr Fiu-me até que eu overflore Eu quero correr, eu quero correr Fiu-me até que eu overflore Eu quero correr, eu quero correr Fiu-me até Fiu-me até Fiu-me até Fiu-me até Fiu-me até Fiu-me até Derrama a Tua glória Derrama a Tua glória Derrama a Tua glória